Pânico na esquerda, o desespero que faz a esquerda desistir. Ah, meu amigo, a esquerda está desesperada. Os resultados das eleições nos Estados Unidos deixou a esquerda com um elefante atrás da orelha. Não tem a pulga atrás da orelha, não. É um elefante atrás da orelha. A esquerda está com medo das eleições municipais. A esquerda está com medo das eleições na Europa. E a esquerda já desistiu das eleições nos Estados Unidos. O negócio está feio demais para a esquerda. O desespero é total. Como eu falei para você, 2024 é o ano que o Lula não poderá mais culpar o Bolsonaro. 2024 é o ano que o Lula terá de plantar e colher. Ele não vai poder colher aquilo que Bolsonaro plantou. Ele não poderá fazer as cagadas que ele fez no ano passado e dizer que a culpa é do Bolsonaro e enganar os idiotas que realmente a culpa era do Bolsonaro. Agora está na mão dele. E aqui nos Estados Unidos, muitos dos esquerdistas analistas brasileiros já jogaram a toalha. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, jogue isso aqui no grupo dos seus amigos. Principalmente aquele amigo seu que não acredita mais, que está caindo na mentira da esquerda. De que a esquerda é forte, de que a esquerda vai vencer, que a esquerda... Cara, joga esse vídeo para ele, para que ele aprenda o que realmente está acontecendo. Compartilha lá no grupo do WhatsApp, Telegram e vamos que vamos. Vamos entrar direto aqui no mais desesperado de todos. O mais desesperado de todos, nada mais nada menos, é o pessoalzinho da Globo. Olha só isso aqui. Olha só isso. Vamos lá. Ele vai ser candidato. Se a eleição fosse hoje, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos. Apesar da economia americana estar bem, PIB crescendo mais de 4% em termos anualizados, taxa de desemprego no menor patamar desde que o homem pisou na Lua em 1969, a inflação ainda acima da meta, mas recuou de 9%. Aqui você vê um mentiroso, né? Dizendo que a economia dos Estados Unidos está bem. A economia dos Estados Unidos não está bem. Qualquer economista, qualquer pessoa com um mês de estudo na economia sabe que a economia nos Estados Unidos não está bem. Desde quando o governo Obama, desde quando o Obama, ele simplesmente dobrou a nossa dívida, a economia não via bem. O presidente Donald Trump deu uma melhorada, aonde pessoas de classe média, classe média baixa, até pobres, conseguiam comprar uma casa, conseguiam comprar um carro. Eu lembro na época que a média que se pagava num carro aqui nos Estados Unidos era 300 dólares ao mês. Hoje, você não vê uma pessoa pagando 500. Normalmente, a média hoje está 700, 800 dólares por mês no pagamento de um carro. É um absurdo total. Você vê os juros hoje tão altos e os valores das casas tão altos que ninguém, nenhum pobre hoje consegue comprar uma casa. Classe média hoje está suando para comprar uma casa. Não consegue, e sem contar que é a inflação. Sim, não está tão alta como a época da pandemia, óbvio, mas ainda está muito pior do que na época do que o presidente Donald Trump era o presidente antes da pandemia. O emprego, sim, muitas pessoas estão trabalhando, mas estão recebendo menos. Não estão conseguindo comprar as coisas com o dinheiro. Então, você vê que ele mente dizendo que o governo Biden está sendo bom porque é um puxa-saco vassalo do Biden, mas ele tem que assumir que quem está ganhando é o Trump. É aquela coisa. Pera aí, ô Guga, se o governo está bem, se a economia está bem, por que você diz que o Trump ganharia as eleições se fossem hoje? Faz algum sentido, pessoal? Não faz o menor sentido. Mas vamos continuar escutando aqui os analistas da Globo. Vamos lá. Ele vai ser candidato. Se a eleição fosse hoje, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos, apesar da economia americana estar bem, o PIB crescendo mais de 4% em termos anualizados, a taxa de desemprego no menor patamar desde que o homem pisou na Lua em 1969, a inflação ainda acima da meta, mas recuou de 9% ao ano para um pouco mais de 3%, quer dizer, é uma queda abrupta, mas a sensação das pessoas ainda é de que há inflação, mas mesmo com essa economia boa, o Biden é um presidente extremamente impopular, a imagem da vice dele, a Kamala Harris, é pior ainda. Pessoal, explica para mim, como que um presidente é impopular se a economia está bombando? Então você vê os analistas da Globo como são, né? Mas a verdade é que o Biden tem uma visão muito impopular, a Kamala Harris é pior ainda por vários fatos, e o maior deles é econômico. A economia está afundando, e por isso nós temos uma dívida impagável, nós temos vários problemas. O Biden, ele deu a continuidade na destruição que o Obama começou. O Biden é visto como um candidato frágil, sem vigor físico, muitos questionam, impopular, a imagem da vice dele, a Kamala Harris, é pior ainda. O Biden é visto como um candidato frágil, sem vigor físico, muitos questionam se ele vai ter capacidade física e cognitiva para um segundo mandato. Então, tudo vai indo a favor do Trump. Tem a questão... Vai no comentário disso para mim, você acha que o Biden terá capacidade física e cognitiva para mais quatro anos? Vai no comentário. Sua opinião honesta sobre isso. Vai lá. Justiça, mas desde que surgiram os processos contra o Trump, ele só ficou mais popular, ele tem atraído o voto hispânico, tem atraído o voto afro-americano, ele tem atraído... Então você vê, né? Eles estão tentando caçar o presidente Donald Trump. Quanto mais eles caçam o presidente Donald Trump, mais ele cresce na popularidade. Ele ganhou agora em Iowa uma vitória histórica. E lembrando a você que em 2016, quando o Trump ganhou as eleições, ele tinha perdido em Iowa. E hoje ganhou com um número histórico, nunca visto nos Estados Unidos. E aí ele diz que os latinos e os negros começam a apoiar o presidente Donald Trump. E no Brasil? Não está acontecendo a mesma coisa? Enquanto mais eles batem no presidente Bolsonaro, mais as pessoas, aquelas isentosferas, eles começam a entender o erro que cometeram. Eles começam a perceber que sim, há uma perseguição. Até mesmo a extrema esquerda, como petistas, e o pessoalzinho do comunistas, etc. O que eles dizem? Que existe sim uma perseguição ao presidente Bolsonaro. Porque você dizer pra gente que é crime ele conversar com embaixadores, pelo amor de Deus, você tem uma pessoa que foi condenada por corrupção ativa, solto. E vocês querem prender uma pessoa que conversou com diplomatas. Amanhã, se Lula tiver uma conversa com diplomatas, ele será considerado inelegível? Óbvio que não. Então a gente vê clara percebição, perseguição, a isentosfera começa a ver isso e acreditar que é uma perseguição. Enquanto mais eles vão pra cima do Bolsonaro, mais a popularidade do Bolsonaro sobe. exatamente como está acontecendo aqui nos estates. Até votos dos jovens. O Biden ficou mais popular. Ele tem atraído o voto hispânico, tem atraído o voto afro-americano, ele tem atraído o voto dos jovens. O Biden tem decepcionado parte da juventude do Partido Democrata, que é mais pró-Palestina e condena a forma como o Biden vem conduzindo a postura americana no conflito. Excelente análise aqui, né? A esquerda brasileira, ela é pró-Ramás. A esquerda americana, você tem parte dela que é globalista e você tem uma base muito extremista que é pró-Ramás. Então o que acontece? Esse pessoal que apoia o Biden, porque são de extrema esquerda, pelo Biden estar apoiando Israel, eles estão contra o Biden. Eles querem o Biden fora. Por isso eu digo pra você que a entrada do Kennedy como terceira via nos Estados Unidos vai levar o voto dessa extrema esquerda, que é contra o Biden por ele ser pró-Ramás, por ele ser pró-Israel. No Brasil você vê a mesma coisa. O Lula é pró-Ramás, o Lula está indo para acusar o Israel de genocídio, então é a Esventofera, que é globalista, eles estão pé da vida com o Lula. A grande mídia começa a ficar pé da vida com o Lula. Mesmo a Globo, que são vassalos, mesmo a Globo, que recebem o Pix, já começam a criticar o Biden, o Lula, nesse posicionamento. De uma vergonha, ele querer botar o Brasil como um país que protege os genocidas, e dizendo que Israel é genocida, porque, na verdade, os genocidas são o pessoal de Hamas. Eles querem acabar com uma nação. Eles querem. Então isso é o genocídio de verdade. Então o Brasil apoia o genocídio e o Brasil é contra a vítima. O Brasil é contra a vítima. Então isso que está acontecendo, a Esventofera está percebendo isso. Vamos continuar. A faixa de gás em Michigan, o eleitorado árabe-americano, é fundamental para o Partido Democrata, que é mais pró-Palestina e condena a forma como o Biden vem conduzindo a postura americana no conflito na faixa de gás. Em Michigan, o eleitorado árabe-americano, é fundamental. E eles já estão dizendo que vão votar no Trump. Quer dizer, realmente, o cenário para o Biden é péssimo e tudo dá certo para o Trump. Trump, hoje ali, pode-se dizer que está entre a cadeia e a Casa Branca, ele está mais próximo de voltar à Casa Branca, ainda que seja condenado para ir para a cadeia. Sempre com a cara de choro. Chora, meu filho. O petista chorão. Olha aqui. Esse aqui é o lencinho do petista chorão. Chora, meu filho. Chora. Como é que é? Fala de novo agora, sem chorar. Fala. Como é que é? Está tudo bem. Olha o finalzinho, cara. O finalzinho é bom demais. O finalzinho aqui para a gente... Olha só. Dá uma olhada. Olha. É fundamental. Eles já estão dizendo que vão votar no Trump. Quer dizer, realmente o cenário para o Biden é péssimo e tudo dá certo para o Trump. Para o Biden é péssimo e tudo dá certo para o Trump. Globo. Globo. Lencinho, densinho para o petista da Globo. Lencinho. Desesperado. Tudo dá errado para o Biden. Tudo dá certo para o Trump. Meu Deus. Por que será? Por que será? Por que o que está acontecendo? É um absurdo total. É um absurdo total. Você vê a esquerda simplesmente desistindo. Desistindo. E a vitória do Trump será esmagadora para a esquerda brasileira. Se o Trump ganhar, cara, a esquerda brasileira vai entrar em pânico total. Porque você tem a visão. Você tem o Milley e você vai ter o Trump. cara, eles vão estar desesperados. A esquerda brasileira começa a derreter e já estão desistindo. Se você reparou o vídeo que nós colocamos, parece que na semana passada, daquela mulher que ameaçou a Michele Bolsonaro, ela mesmo dizendo que a direita vai ganhar de lavada. Vai ganhar de lavada. Ela mesmo dizendo que no Brasil eles não tiveram vitórias. Esse ano de 2023 não foi vitória. Eles tiveram uma vitória que foi o Lula. O Lula ganhou a cadeira da presidência, mas perdeu todos os restos. Perdeu na questão de deputados, perdeu na questão do Senado, perdeu nas prefeituras, perdeu nos governos. Lembrando a você que o Lula em 2022 nas eleições, ele não conseguiu, em 2020 nas eleições municipais, ele não conseguiu uma, uma capital. Uma capital, uma prefeitura da capital ele não conseguiu. Ele ficou com zero. e agora o Lula está dizendo que em São Paulo vai tentar para lutar, para brigar, para conseguir 20, 20 prefeituras. O Bolsonaro está querendo arrumar entre mil e mil e quinhentas prefeituras. A visão do Lula é organizar a sua direita extrema, organizar a sua extrema esquerda para conseguirem 20 prefeituras. mas pesquisa mostra esquerda em baixa nas maiores capitais do Brasil. O levantamento no Instituto Futura não aponta a esquerda como ideologia preferida na maioria em nenhuma das 15 capitais pesquisadas. Olha isso. Uma pesquisa no Instituto Futura de Inteligência evidencia preocupação à esquerda no país para as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras. Conforme o levantamento que considera 15 capitais estaduais, a esquerda não foi citada em nenhuma delas como posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Em oito das capitais pesquisadas, a maioria apontou não ter preferência ideológica e em sete delas a direita é mais popular. Então você vê o que nós falávamos também outro dia com o próprio vídeo daquela esquerdista que dizia que ela estava sentindo que a esquerda iria perder de lavada. Então acho que a gente começa a acreditar até mais que realmente a esquerda irá perder de lavada. Isso é muito bom para a gente ver aqui. É bom demais para ser verdade. Vamos lá. Para apurar os dados, o Instituto de Pesquisa perguntou se o posicionamento político do candidato é importante na eleição de seu voto. Esse sim tem preferência por algum posicionamento político. As capitais em que a maioria se identifica como direita são Goiana, Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A maioria respondeu não ter ideologias preferenciais em Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Belém e Manaus. Além de não ser ideologia com a qual a maioria e mais se identifica em nenhuma dessas capitais, a esquerda, diga-se, só aparece no levantamento com o segundo posicionamento mais comum em uma delas, Florianópolis. Nas demais, a direita e os que não têm preferência se revezam em primeiro e em segundo lugar. Em todas as cidades pesquisadas pela futura inteligência, ao menos 74% dos entrevistados responderam que a ideologia no candidato é importante para decidir o voto. as que tiveram os números mais expressivos nesse sentido foram Vitória, 83%, Salvador, 83%, Manaus, 82%, Rio, 82%, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba. O Instituto de Pesquisa fez o total de 14.450 entrevistas nas 15 capitais. Entre novembro e dezembro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, em Recife, 3.3 percentuais e etc. Então, mais uma matéria interessante que mostra que realmente nós iremos vencer de lavada. Claro que a esquerda vendo isso, a esquerda vendo que eles estão desesperados e vão acabar perdendo de lavada, a estratégia deles é causar um rompimento, uma rachadura dentro da própria direita. Assim seria a única forma deles conseguirem alguns pontos já ir para o lado deles. Então, eu vejo que a direita está indo muito bem, vejo que a esquerda está derretendo e o único trunfo que eles têm é exatamente esse que a gente está falando. Ele vai tentar dividir o Bolsonaro e o Valdemar, ou seja, quebrar o PL. E nós já falamos isso, as pessoas já acordaram, já abriram os olhos e ninguém vai cair nessa armadilha fajuta da esquerda porque eles não têm mais nada. Então, você vê as grandes mídias aí. Galera, é isso aí, a esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe todos vocês. Lembrando a vocês que agora todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas será feita no nosso outro canal rompendo as bolhas, tá bom? Então, muda aí para você assistir nossa live. Aqui, nós voltaremos às 6 da manhã, tentamos fazer mais vídeos possíveis, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas todos os dias no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos, vejo vocês às 6 da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau, um abração, galera. Um abraço.